Após a chegada de Krakenel ao time da Inter de Milão, o mundo da bola começou a olhar novamente o time italiano, e vendo no talento do moleque a chance de conquistar títulos na temporada. É bem verdade que o elenco está na liderança do campeonato italiano empatado com a Atalanta, mas no último episódio, duas eliminações precoces botaram o time em xeque, eliminados na Europa League e também na Copa da Itália. Mas é vida que segue, molecada, não tem o que fazer, porque agora mesmo temos o Milan, o maior clássico italiano, valendo a liderança do campeonato italiano. Teremos a Sampdoria, teremos o Monza e também o Bari. São três sequências de jogos ali que a gente é obrigatoriamente vencer e vencer. Não tem nem pensar em empate ou algo do tipo. E enquanto vocês vão vendo essa imersão toda no vestiário da Inter de Milão, eu já peço o seu like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 1, no 2, no 3 e no 4, todos os meus canais aí no YouTube. No elenco do Rossoneiro eu tenho o Rafael Leão como o principal, na minha opinião, mas o Jovic é muito artilheiro, o cara é bom de bola aérea também. Mas o nosso ataque ainda tem craquenel na meia, porém, vocês estão ligados, a gente avança bastante e estamos treinando para ser o centroavante para jogar ao lado do Lautaro Martínez. E com toda essa fumaça, todos esses fogos de artifício com as cutscenes aí dos jogadores, todos com face, os juízes também têm sua face mais realista, a torcida nem se fala. A imersão que vocês estão assistindo, ela tem no brasileiro, tem no italiano, tem no espanhol, tem onde você imaginar, aqui no Google's Patch, o melhor patch já feito para PES 2021. Links na descrição, lembrando que é o único que não trava o seu save na Master, nem no rumo ao estralato. Se você jogar com a versão do PES original, ou baixar ele aqui com a versão que vai junto com o PES 2021. É sensacional e tem os option files também com os jogos originais para quem também não tem e queira jogar no PlayStation 4 e no PlayStation 5. Se joga no PC e o PES 2021 não roda, o jogo é pesado, tem o PES 2017 com o patch mais incrível de todos e também o PES 2013, considerado o melhor da história, também com o patch 100% atualizado da equipe BM PES. Vale lembrar também, EA FC 24 e FIFA 23 também com o patch. Mano, tá, olha essa descrição aí, se você curte o futebol atualizado, fechou? O canal que mais traz conteúdo para vocês, geração gamer. Já tem Krakenel dominando, tentando trazer ali para frente o time bem ameaçado ali, né, de entrar numa crise profunda, ainda mais se a gente perder do nosso maior rival. Esse jogo é importantíssimo. Aí já tem o Milan. Olha só o que eu tô falando, véi. A gente tá jogando fora de casa. Gigante maioria torcedores do Rossoneiro. E na crise que o Milan, que a Inter tá chegando, uma derrota aqui, vai complicar demais a nossa situação e permanência aí do Krakenel de repente, né. O moleque já recebe essa, tenta o drible e não tá dando, véi. Não tá encaixando nada. O time ainda tá sentindo as eliminações do último vídeo. Tentar controlar um pouco mais essa posse de bola, botar ela ali no chão, fazer o time jogar, ó. Só na tabelinha pra começar a ter um pouquinho de espaço nessa defesa do Milan. E aqui tem boa jogada, Krakenel na linha de fundo. Carimba na área. Não, mano. Cara, eu só dei uma freada pra cruzar. O cara já desarmou na maior facilidade. Krakenel, Krakenel. Excelente bola pro Loutaro. Mas o Magnum fica com ela. E agora no erro de saída de bola do Rossoneiro, olha só o presentaço. A gente teve a possibilidade, mas aí o nosso centroavante bateu pra fora. Na verdade ele não bateu pra fora não, hein. Teve aí escanteio. E o Luka Modric renascido entrou em campo também. Olha só essa bola na área. Tira a defesa do Milan. Vai sobrando. Vamos lá, Krakenel. Encosta. Tua, garoto. Vai, Krakenel. Solta essa bola na ponta. Vem cruzamento perigoso sozinho com o Maigui. Não! O goleiro do Milan salva. O Rossoneiro se salva. Mas o Inter, a Inter de Milão vem que vem quicando. Olha o Loutaro. Modric renascido tá no time do Milan. Olha ele aí com a 27. Aqui, Krakenel. Dominio toca. Boa, garoto. Passei. Sozinho. Sozinho. Só tu e Deus. Só tu e Deus. A trave no rebote. Vai, Milan. Salha no Gloo. Deixa a gente meter bola na rede. Lei do ex aí. A Inter fazendo a zero. Boa jogada, hein, mano. E a tabelinha com o Krakenel. Funcionou, mas funcionou bonito. Só faltava a gente ter feito o gol, né. Pelo menos pegamos o rebote. Olha a Inter, Krakenel dominando, batendo pro gol. Botando o Magnan pra fazer mais uma defesa. Segundo tempo bem melhor que o primeiro. E o Milan pega o contra-ataque. Vem, que vem. Chegando pro chute. É a vez do Sumer. Que não pegou nada na disputa de pênaltis aí do último vídeo. Mas pelo menos pegou agora. Vamos ver qual é dessa parada. Ajuda a defesa aqui, Krakenel. Bola curtinha. Vem cruzamento. Mais um escanteio pro Milan. Nove minutos pro fim, hein. E a pressão do Rossoneiro segue firme. Krakenel chegando pra desarmar na bola. Ele vai dar pênalti. Ele vai dar pênalti, mano. Olha a treta aí. Krakenel saindo na porrada no clássico, hein, mano. Um dos mais famosos aí do futebol mundial. Inter e Milan saem na porrada. A gente tirou na bola, velho. Olha o replay aí, mano. O VAR tá analisando o lance. Aderam falta pelo menos, né. Achei que era pênalti. Krakenel saindo na porrada ali e sendo prejudicado porque não foi falta. Mas ela sobrou. Olha o moleque. Tomou do Modric. O Modric já tava velhinho. Agora tá novo. Mas como se tivesse velho. Cara, mano. Muita raça aí do Krakenel, rapaziada. Reta final e a gente... A gente saiu. Lesionado. Ah, pelo amor de Deus. O cara... Será que foi um soco naquela hora da briga? Que ele arrebentou a nossa cara? Porque esse carrinho aí não era pra expulsar, não era pra se lesionar não, mano. Krakenel nem foi atendido fora do gramado. Literalmente já saiu do jogo. E vamos ver se o finalzinho ali vai acabar o jogo. Cinco minutos de acréscimo. Só bica. Manda pra frente, meu filho. Pra hoje, fim de jogo. A gente vence. 1x0. O clássico foi decidido no chute do Krakenel que pegou na trave e o rebote. Mas a gente saiu lesionado e ainda saiu na porrada. Não sei se foi um soco que a gente tomou, mas o Krakenel ficou de fora. Atalanta também vence e segue os mesmos pontos ali. Já é a notícia da lesão do Krakenel há aproximadamente dois meses. Mano, a maior lesão da nossa carreira, hein? Ó, dois meses mesmo. O detalhe ali foi um estiramento muscular. Recuperação até abril. Ah, vou te falar, mano. É muita sacanagem. Vamos torcer pra ver se a gente volta ainda pra reta final. A Inter venceu 2x0 o Sampdoria. E seguimos 58x58. Vitória por 1x0 pra cima do Monza. Empate contra o Bari no Giuseppe Miasa. 4x1 no Cagleri. Ainda de fora contra o Cremonese agora. E empate 0x0. O time tropeçando pra caramba dentro de casa. Mais um jogo fora. 2x0 o Milan que venceu, né? A gente perdeu de 4x2 do Torino. Perdemos a liderança, mano. Brincadeira, véi. E o Krakenel agora finalmente volta. Finalmente, mano. E a gente dominou ainda a posição preferida, hein? Agora temos habilidade pra jogar de centroavante. Eu vou fazer esse pedido. Eu vou pedir pra jogar de centroavante. Quando tiver oportunidade. Segundo atacante, acho que não. Vou deixar só centroavante. A gente tem essa posição. Tem a de ponta direita. E tem a de meia atacante. Treinamentos do moleque. Eu posso até treinar uma outra posição agora. Como, por exemplo, o segundo atacante. Mas, sinceramente, acho que não vale muito a pena, né? Vamos pegar. A gente não tem mais habilidade especial. Ainda temos. Podemos usar mais uma, cara. E eu posso pedir pegador de pênalti. Não adianta, né? Vamos pedir liderança pra gente ter a chance de ser capitão. É a nossa última habilidade, hein? Última habilidade especial. E pra liderança, 40 dias. Bora voltar a jogar futebol. Que é o que o Krakenel mais ama na vida. Reta final. A gente vai terminar a temporada nesse episódio, né? Graças a essa lesão aí de dois meses do moleque. E tamo a três pontos da Atalanta. A gente tem que vencer todos os jogos. E ainda secar a nossa rival. Krakenel já aparecendo. A posição, mano, eu nem olhei. Mas eles escalaram a gente como centroavante agora, ó. 81 de over ao lado do Lautaro. Bolonha no ataque. Tem jogada ali pro meio no giro. Travado pelo zagueiro. Cobrança de escanteio. Bola fechada de cabeça. Spalma, Sumer. Grande defesa aí do Sumer. Segue no ataque. Meu Deus. Fecha ali, mano. Eu sou centroavante agora. Eu não posso ficar recuando tanto assim, não, time. Vocês têm que marcar, velho. Pelo amor de Deus. O cara ali tava impedido. Bem impedido. Krakenel mesmo pediu pra bater. Vamos mandar ela bem voando ali na cara de alguém pra empurrar pro gol. Ah, passou direto, mano. Vai sair lá em lateral. Saiu não. Evitou a saída. Meteu o cruzamento. Tô contigo, Lautaro. Ah, mano. O Lautaro Martínez não comeu angu. Ele não ganha uma dividida com a zaga do Bolonha. Tem mais. Bora, time. Bora, time. Só manda. Aí, moleque Nel. Vai na tabelinha, garoto. Na marota. Nada, nadinha. Bola na área. Nenhum filho de Deus pra cutuca pra rede. Volta de novo. Pai tá sozinho. Isso. Isso, craque. Ó, espera. Ninguém vai vir, cara. Se eu soubesse, eu tinha corrido. A defesa do Bolonha deixou um rombo ali no meio. E eu só não corri porque eu não sabia. Tem mais uma. Contigo, craque. Vai. Hum, passou. 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 Te chamou na tabela. Ô, Lautaro. Tá escondendo atrás do zagueiro, Lautaro. Vamos aparecer pro jogo, meu camisa 10. Times mexendo. Salhar no glue entrou em campo, hein, véi. Vamos ver qual é o time mais ofensivo agora. O craque pede. Vem, craque Nel. Olhou pro meio. Boa. Chama na tabela. Deixa essa pro pai. Não, mano. Sai da frente, cara. Ele tentou tomar a bola. Atrapalhou a jogada toda. Vai, craque. Vai, craque. Boa, moleque. Recupera o time. Só vem. Chama na tabela. Bate pro gol. Lautaro Martins. Eu nunca critiquei, hein. É 10-9. A dupla 9-10-10-9. Craque Nel e Lautaro. Primeiro gol da nossa dupla. Agora jogando de centro avante. A gente saiu um pouquinho ali pra receber essa posse. E vamos, hein. Gol importantíssimo. Vem, craque. Lautaro. Contigo. No craque de novo. Vai, craque Nel. Chuta chão, chuta a terra, chuta o pé do zagueiro. Mas é isso. Tem que ir na dividida, mano. Não pode amortecer o pé, não. Tem que chegar duro. Ai, meu garoto. Caiu. Falta. Foi nada. Foi nada, craque Nel. Levanta, meu filho. Temos mais uma chance. O moleque Nel chamou na tabelinha. Vai receber na cara do goleiro. É só tranquilizar e botar pra verde, bebê. É gol do Tida Inter de craque Nel. O moleque danado. O Geração Gamer faz 2. 2 a 0 e só vamos. Faltam duas rodadas agora. E a gente tá a caça da Atalanta. E a Atalanta tropeçou. A gente voltou a liderança no confronto direto contra eles. Então, velho, agora só dependemos de nós. Vamos que vamos, hein, rapaziada. Encarando agora o time da Udinese. É jogo fora de casa. É tenso. É partida dura. Mas o time da Inter começa bem. Já tomando essa bola. Aí o craque, mano, tá o Tio Han ali, velho. Marcos Tio Han deixando no banco o Lautaro Martínez. Nossa dupla de ataque hoje. Vamos lá, hein. Segundo tempo não teve nada no primeiro aqui. O craque já pede essa bola, velho. Eu já tava armando pra chutar, mas ela passou, né. Veio um pouco forte. Bora aí, Inter. Craque Nel passando, irmão. Só manda. Só manda craque de primeira. Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. Pé na direita não dá pra pegar uma bola dessa. Tinha que ter dominado antes. Mas a Inter não, não abandona. O jogo acredita até o fim. Aqui o craque domina. Tenta carregar ali. Já é desarmado. Sobrou pra gente de novo. Faz o facão, craque. Pediu essa no corta-luz. Dominou. Olhou. Bateu. Mandou em cima da zaga da Udinese. Vai, vai, vai. Vai que nossa. Acredita, mano. Manda essa. Craque de primeira. Boa bola. Chamou na tabela. Chegou de frente. Abriu espaço. Bateu pro gol. E tava sendo puxado ali no lance, hein. Sei não se era uma boa a gente ter se jogado pro juizão marcar essa falta. O craque foi puxado, ó. E bateu com a perna direita, que não é a boa. Vai ser o último lance, mano. Vai ser a última possibilidade. O craque corre pra área. Pede o cruzamento. Zaga da Udinese. Afasta. Cruzamento horroroso de novo, véi. Saudades dos tempos que a gente jogava na ponta direita. E conseguia fazer os cruzamentos melhores que esses caras. Vai ter mais uma chance. Vamos, meu filho. Pra cá, ó. Pra frente, irmão. Senão acaba. Bola no craque Nel. Olhou pra área. Não tem ninguém. Deu o corte. Agora chegou. Fechadinho. É assim que cruza. É desse jeito que mete o cruzamento. Só que aí vocês viram o que acontece, né? Perderam o gol no último lance. 0x0. A Atalanta pode ter nos passado. E foi isso que aconteceu. A Atalanta 1x0 no Frozinone. Vamos lá, então, pra última rodada. A gente tem que vencer. E a Atalanta pode, no máximo, empatar o jogo dela. Bora lá, então, rapaziada. Última rodada. Tudo ou nada. É vencer, vencer e vencer. E ainda secar o time da Atalanta. Bola chega no craque. Toca de lado ali no Lautaro. Apareceu. Bateu de primeira. Espalma o goleiro. Essa bola tinha um veneno. Era no contrapé dele. Mas a gente não achou tão assim o canto, né? Bola foi lá no meio do gol. Tem mais uma jogada aí. Vai correndo pra linha de fundo. Puxa o cruzamento. Bola perigosa. Sobrou no craque, né? O gol da Inter de Milão. Pode ser o gol do título. Na bola que sobra o craque. Ele não perdoa. Bota lá dentro da rede. 1 a 0. Bora aí, Inter. Salernitana tá ali no ataque tentando jogada. Mas a gente recupera. E só vamos pro contra-ataque. Craque Nel dá uma segurada. Espera a aproximação. Já toca. E vamos. Pode ser um bom lance. O craque... Ah, cara. Era um, dois, mano. Pelo amor de Deus. Ele vira pro lado com o zagueiro. Fechando o caminho dele. Minutos finais. Aí já passamos dos 40. Salernitana indo pro tudo ou nada. E aqui a Inter tranquila agora. Vamos, vamos, vamos suave. Só manda essa. Pai time, trabalha. Tranquilo. O craque aparece. Toca. Boa, garoto. Se manda. Lautaro passando. O craque Nel fechando. A jogada é no Lautaro pela ponta esquerda. O craque Nel foi pra grande área. Vem Lautaro com o pai. Capricha. A craque Nel faz um golaço. Ia na gaveta. Ia na gaveta, mano. A gente fez um Cuscas nessa temporada. Ia desceu outra. E fomos campeões. Campeões. Tá comemorando. Deu ruim, mano. Deu ruim lá pro adversário, pra Atalanta, hein. Eu acho que deu ruim. Os caras comemorando. É título pra Inter de Milão. Na última rodada. O gol do craque Nel. O gol que dá. O título. E a vaga garantida pra Champions League do ano que vem. E tá aí a taça lindona. Ela desse jeito original, oficial, bonitona. Na mão certinha do cara. Só no Google's Pet, irmão. O melhor pet da história pra PES 2021. Links na descrição. Versão completa. Versão reduzida. Pra quem tem menos gigas no seu HD. E aí, mano. Dá uma ligada nessa taça lindona. Craque Nel chegou. Deu muito ruim na última temporada. Ah, no último vídeo. Mas a gente encerrou a temporada com a taça. E o garoto vai ser capitão ano que vem. Porque a gente tá treinando liderança. Golzinho do craque Nel nos deu o título. E olha só o que aconteceu ali com a Atalanta. Perdeu por 1x0 pro Bari. Se a gente não tivesse feito o gol, a Atalanta teria sido campeã. E tá aí, ó. Os times rebaixados. Os times que subiram. Ah, caíram o Cagliari, Sassuolo e a Fiorentina. Olha só a Fiorentina na lanterna ainda. Vamos pra Champions, Inter, Atalanta, o Milan ali também. Seleção da temporada. Não tem craque Nel. A gente chegou agora há pouco. Mas na próxima temporada, mano. Temos Champions e a gente vai se dedicar bastante pra ser o artilheiro. Pra ser o craque da temporada. Pra buscar a primeira taça de bola de ouro. Aí tem jogo de... Ah, eliminatórias. O Brasil tá na liderança, mas tá suave. Próximo episódio tem muito mais. Tamo junto, rapaziada. Esse é o GoGo's Pet. Link na descrição do melhor pet da história. O que não trava o seu save na Master League nem no Rumo ao Estrelato. Pode jogar 20, 30 temporadas. É só baixar o PES 2021 que vem junto. Ou o PES 2021 original, se você tiver. Também não vai dar problema nenhum. Coisa que a concorrência... É, mano. Eu já passei muito perrengue. Tamo junto e até mais.